Quando nós olhamos para os desempenhos dos atletas e percebemos que uma milésima de segundo pode ser o suficiente para definir uma medalha de ouro, uma medalha de prata ou uma medalha de bronze, todos os aspectos vão contribuir para não só o rendimento desportivo do atleta em si, mas também para o seu bem-estar. Se um atleta tem uma determinada rotina de descanso e essa rotina é de certo modo afetada, a sua prontidão para a prova ou para a competição também será algo afetada. Aliás, nós tivemos um exemplo aí nos Jogos Olímpicos do adiar de uma prova de águas abertas, que tem implicações enormíssimas na preparação dos atletas. Primeiro porque é tudo feito, ou para quem prepara o atleta, e não estou a falar só do treinador, estou a falar do analista. O analista pode controlar fatores como temperatura, umidade relativa, ventos, marés, tudo pode influenciar o rendimento de um atleta. Quando nós preparamos todo o atleta e toda a estratégia para a prova, em função de fatores ambientais, em função dos adversários, e montarmos uma estratégia, se o dia da prova é adiado, já nos cria um ruído enorme.